Um e dois Vai sair Carcará Lá no sertão É um bicho que a boa que nem gafião Ou é um pássaro malvado E pivoteado que nem gafião A cara quando derraça tem nada Vai voando na mão Carcará Tem que ficar atento, né? É a estrada E cada estrela É um bicho que a boa que nem gafião Carcará 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 Amém.